Tô brilhando muito louco, diamante no pescoço Eu não sei o que acontece, invejoso me percebe Quanto mais falam de mim, mais a minha vida cresce Vou voando alto Se for na minha luta e trabalho, vou dobrar a terra Todo show é lastra, me querendo, sabe que o pôs é o caso Mais brabo que o Gabriel de Caxias? Ainda tá pra nascer, bebê O Gabriel de Caxias é o frente do YouTube, entendeu? A nossa tropa tem Humildade é lixo, mas ser réde é pra ninguém Vou guardar meus cash pra multiplicar meus gays Se for na minha luta e trabalho, vou dobrar a terra Vou voando alto Se for na minha luta e trabalho, vou dobrar a terra Todo show é lastra, me querendo, sabe que o pôs é o cara do momento Vou voar da brava pra poder passar o tempo E as que pisavam hoje em dia tá rendendo Pode subir Dinheiro a nossa tropa tem Humildade é lixo, mas ser réde é pra ninguém Vou guardar meus cash pra multiplicar meus gays O que é maior, a meta é deixar minha família bem Pode subir Mais brabo que o VT do trem bala Ainda tá pra nascer, bebê O VT do trem bala é o frente do YouTube, entendeu? Tô brilhando muito ouro, diamante no pescoço Eu não sei o que acontece, invejoso me percebe Quanto mais falam de mim, mais a minha vida cresce Vou voando alto Se for na minha luta e trabalho, vou dobrar a terra Todo show é lastra, me querendo, sabe que o pôs é o cara do momento Vou voar da brava pra poder passar o tempo E as que pisavam hoje em dia tá rendendo Pode subir Dinheiro a nossa tropa tem Humildade é lixo, mas ser réde é pra ninguém Vou guardar meus cash pra multiplicar meus gays O que é maior, a meta é deixar minha família bem Pode subir Vou voando alto Se for na minha luta e trabalho, vou dobrar a terra Todo show é lastra, me querendo, sabe que o pôs é o cara do momento Vou voar da brava pra poder passar o tempo E as que pisavam hoje em dia tá rendendo Pode subir Dinheiro a nossa tropa tem Humildade é lixo, mas ser réde é pra ninguém Vou guardar meus cash pra multiplicar meus gays O que é maior, a meta é deixar minha família bem Viva sucessão, seu doidão Mais brabo que o VT do trem bala Ainda tá com a na IC, bebê O VT do trem bala é o frente do YouTube, entendeu?